Olá, eu sou a Vécia Fajardo, sou coach de saúde e fundadora da Quântica Health and Wellness. Eu trabalho com pessoas que querem mudar a vida, criar uma mente e um corpo em equilíbrio. Como eu consegui chegar a isso? Minha história começou no passado, 2018, no workshop Coaching Quântico em São Paulo, com o professor Wallace Lima, onde nesse workshop eu trabalhei tanto questões de carreira quanto também o problema de saúde meu, onde eu consegui aumentar em 30% a mobilidade do meu joelho. E naquela época eu estava com problema no joelho, hoje está tudo certo. E também com essa questão de carreira. Naquela época eu já era coach de saúde, mas hoje eu tenho minha empresa. E essa empresa, junto com o professor, teve o workshop Coaching Quântico aqui em Nova York, que foi um sonho realizado. Então foi realmente um salto quântico na minha vida e de todas as pessoas que vieram participar, das mais de 30 pessoas que vieram participar desse workshop, fora as palestras que tivemos aqui. Então, é realmente transformador. Tivemos pessoas com histórias incríveis aqui nesse workshop, mas o que isso significa para mim, realmente saber que estou no caminho de transformação, não só apenas meu, mas de outras vidas, é uma coisa muito especial. E foi uma realização, foi assim, uma descoberta nesse ano, que desde aquele salto quântico em São Paulo, 2018, para esse, e tendo também sido aluna do salto quântico, que é o programa online do professor, foi uma coisa muito, muito especial, que proporcionou esse pulo, esse salto, para o que eu tenho na minha vida hoje. Gratidão, professor Wallace Lima. Esse foi só o primeiro. Nós vamos marcar o próximo em breve. Até a próxima noite. Até a próxima noite.